Senhores e senhoritas, como estão? Espero que todos estejam majestosamente bem, da mesma forma que eu cá estou. Senhores, a IA, a inteligência artificial, a robótica, irá tirar o nosso trabalho, irá zerar a nossa capacidade de exercer o emprego, de ganhar o pão, de ganhar o nosso suado dinheirinho no fim do mês, é isso que eu quero trabalhar nesse vídeo. Fiquem até o fim, quantidade não é qualidade, é muito importante que você fique até o fim, porque esse assunto é seríssimo, e vai impactar exatamente no teu trabalho, da maioria esmagadora, dos meus seguidores e das minhas seguidoras. Fiquem até o fim, quantidade não é qualidade, se não é inscrito, se inscreva, curta a aba de comentários, é livre para a gente trabalhar essa ideia, conversarmos sobre essa questão. Lembrando que é um bate-papo, tá? É apenas a minha visão, a minha humilde e mera visão desse futuro obscuro que está por vir, tá? E também, claro, o assunto para a gente trocar essa ideia aqui nos comentários. Gente, não é mistério para ninguém que a IA, a robótica, a tecnologia, ela tem tomado o lugar do ser humano. Poxa, Vicky, mas isso é tão desumano, não é? E se for? O que que isso muda? Ser humano ou desumano? O que importa é que as coisas evoluem. Vamos colocar entre aspas aqui, porque a evolução tecnológica não necessariamente quer dizer a evolução do ser humano, a melhora da existência e a melhora qualitativa da vida. Pode ser, como também pode não ser. Isso tudo é uma questão de prisma, é uma questão de observação e a forma com que você encara tal situação. Mas sim, sim, respondendo, eu acredito que a tecnologia, a robótica, a IA, irá tirar o emprego de muita gente. E essa minha fala, não entendam mal, não é para deixar ninguém desesperado, não é para deixar ninguém... Bom, é, é, né? Por quê? É o que eu sempre gosto de falar, a vida, ela não é oba-oba, tá? O mundo da qual vivemos não é um mundo feito para amadores. Em que sentido? Nós estamos aqui para estarmos em constante melhoramento, em constante evolução, em constante aprimoramento, tá? E é por isso que eu já, há alguns bons meses, né? Saindo um pouco de filosofia, de espiritualidade, de estudo, né? De vida espiritual, de literatura, de... Enfim, teologia, as coisas que eu estava acostumado a debruçar, estou já há alguns bons meses me debruçando no estudo tecnológico. O estudo da tecnologia, tecnologias descentralizadas, eu posso até trazer vídeos de futuro sobre isso, tá? Estudem tecnologias descentralizadas. Eu não vou falar o nome aqui porque a minha vida privada eu deixo em off, mas estudem tecnologias descentralizadas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não preciso me aprimorar aqui, eu não preciso ir além do que eu acabei de dizer. Para quem tem ouvidos, ter escutado a minha fala. Gente, estudem e invistam, tá? Por quê? Porque a coisa está ficando cada vez mais censurada, mais difícil, mais autoritária. Essa é a palavra, tá? Mas talvez seja tema para um outro vídeo. O que eu quero que vocês entendam é, precisamos evoluir da mesma forma que eu estou mergulhando de cabeça em outros cenários, em outros conhecimentos. Que é o conhecimento de sistemas, tecnologia, informação, inteligência artificial, robótica e por aí vai, tá? Como eu disse, não estejam confortáveis, não estejam tranquilos e serenos tendo em vista aquilo que vocês fazem, o trabalho de vocês, porque isso pode sim ser substituído. E por que será substituído? Principalmente aqui na Brasilândia, né? No país, onde vivemos, né? É a dinâmica socialista, a Constituição, a forma com que as questões trabalhistas se dão, principalmente a relação entre empresário e funcionário, é tudo muito caro, oneroso, difícil e complexo, tá? No Brasil é, para quem é empregador entende o que eu estou falando, é caríssimo contratar e manter um funcionário. E na maioria das vezes, felizmente ou infelizmente, a mão de obra, além de muito cara, é tenebrosamente ruim. É uma mão de obra ruim. Qualidade de serviço dos piores do mundo, né? Então assim, o camarada para ser empresário e empreendedor, principalmente aqui nesse país, o camarada tem que ser um Aquiles, né? O cara tem que ser um Leônidas de Esparta para tancar toda a complexidade que é ser empresário aqui, principalmente na questão trabalhista, como eu estou falando, tá? E a solução, não só no Brasil, mas no mundo, é a máquina. A máquina, ela não cansa, a máquina não é ser humano, a máquina, ela produz intercorrentemente, continuamente, incansavelmente, diariamente, tá? E, no fim das contas, é muito mais negócio, principalmente para quem empreende, para quem é empresário e tudo, ter um maquinário ao invés do ser humano. Talvez uma máquina, um robô, consiga fazer o trabalho de vários humanos, com um custo muito menor que um humano. Tá entendendo a lógica da coisa? É, é um dos motivos do cenário estar cada vez mais apocalíptico, obscuro, tenebroso e trevoso. A forma com que eu vejo isso, tá? E quais trabalhos serão deixados de existir? Quais trabalhos não farão mais sentido existir? Cara, a maioria. A maioria. Trabalho técnico, que eu gosto de chamar de hard skills, ou ferramentas brutas, técnicas brutas, conhecimento bruto, grande parte será substituído pelas máquinas, tá? Acredito piamente que trabalhos mais voltados à manutenção, coisas técnicas, vamos colocar dessa forma, Ao meu ver aí, no futuro, manterá o teu espaço com o material humano, mas de resto, tudo será substituído pela máquina. Repito, acredito que trabalhos técnicos, como por exemplo, a manutenção do robô, manutenção da máquina, eletricista, mecânico, coisas técnicas, Essas hard skills técnicas, no quesito manutenção, acredito que elas perseverarão, mas de resto, deixarão de existir. E qual que é o meu conselho? O conselho deste velho viking que aqui vos fala, tá? Acho válido sim, você ter alguma, uma ou outra hard skill, o que é hard skill? Repito, hard skill, no quesito manutenção, como eu sempre falo, um cara que se interessa por uma mecânica, um eletricista, né? Um pedreiro, talvez, né? Alguma coisa técnica, acredito que é bom você ter isso em mente, uma mecânica automotiva, uma mecânica mecatrônica, tá? Acredito que sempre terá espaço para pessoas capacitadas em áreas técnicas voltadas à manutenção. Mas no geral, tá? No geral, pra rapaziada que não quer, vamos dizer assim, pegar no pesado, tá? Em todo trabalho você vai ter cansaço. Alguns cansaços mais físicos e outras pessoas, cansaço mais mental, espiritual, emocional, que é o meu caso. Na internet, o meu cansaço é mais emocional, ele é mais mental, psicológico, né? E muitas vezes ele demora muito mais tempo para se renovar, para se descansar, para se formatar do que um cansaço físico. Da qual você deita na cama, você dorme, você tem uma boa noite de sono, você no dia seguinte, em tese, né? Você vai ter reparado com uma boa noite de sono, naquele cansaço físico, né? O que eu recomendo, principalmente, para os jovens? Jovens, escutem o Velho Vig. Vocês podem sim ter uma ou outra ferramenta de hard skill, tá? Que são essas ferramentas de manutenção que eu acabei de dizer. Mas o foco, o futuro, o futuro não. Já é o passado, mas estamos vivendo muito claramente isso nesses dias atuais, são as soft skills. O que que são soft skills? Eu sou uma pessoa que tenho muitas soft skills. Ah, eu sou o Guilherme Ovikin. É uma personalidade. Eu lido muito bem com o ser humano. Eu tenho uma boa persuasão em relação a outros seres humanos. Eu, por estudar muito e ter a capacidade comunicativa de transmitir o que eu estudo, o que eu conheço, o que eu acho interessante para compartilhar com a minha comunidade, faço isso em conteúdo. Capacidade de ter didática, de transmitir um conhecimento através de uma boa comunicação, tá? Trabalhar a questão, por exemplo, da aparência, uma aparência que me distingua de outros produtores de conteúdo, que eu possa ser a minha própria empresa. Guilherme Ovikin hoje é uma empresa, tá entendendo? Soft skills. Muito importante vocês trabalharem essa questão. Trabalhem a capacidade de venda. Não só produtos pessoais, mas produtos de afiliado, de outros. Coisas que têm valor. Coisas que vão ajudar, que vão transformar a existência de outras pessoas. Que vão melhorar a qualidade existencial de outras pessoas. Soft skills. De preferência, produzindo conteúdo na internet. Não quero saber quem você é, o que você faz ou deixa de fazer. Tem que produzir conteúdo. Ganhar em moeda forte, em dólar, em euro, mentorar, aprender inglês, soft skills, inglês, inglês hoje... Quem não fala inglês hoje, cara, é analfabeto. Você poder dar uma mentoria, um cabrunco de fora, receber em dólar, em euro, em libra, em bitcoin, satoshi. Que maravilha, vivendo num país de terceiro mundo, né? Bananil, brazuela, que a gente vive. Tá entendendo o raciocínio? Soft skills. Eu acabei de falar um termo muito importante aqui nessa minha fala. Estudem questões, propósitos, investimentos descentralizados. Daqui a alguns bons anos, vocês voltarão, talvez, nesse vídeo aqui e me agradecerão por essa informação. Aproveite enquanto você consegue investir, enquanto você consegue colocar o real, né? Essa moeda fiduciária, fiat, comprar coisas descentralizadas, poderosas, grandiosas para um futuro. Reserva de valor, reserva de valor, que irá catapultar-se ao longo do tempo. Mas, repito, não é o motivo, não é o tema aqui, agora, tá? O que eu quero dizer para vocês é, vocês precisam sair da zona de conforto. Como eu estava falando, independente do que você faça. Independente do que você faça. A internet é uma... Plano B! É uma extensão daquilo que você faz. Se você é um prestador de serviço, se você é um empresário, se você tem uma capacidade técnica, um médico, é advogado, engenheiro, ou seja... No mínimo, você tem que estar usando a internet para você divulgar o seu trabalho. No mínimo. Não vou nem falar de ser influencer ou produtor de conteúdo, não. Você tem que estar. A tua presença, a tua marca, a tua personalidade, a tua aparência, você tem que estar na internet de alguma maneira. Porque, senão, você está deixando muita grana na mesa. Tá? Eu entendi isso há sete anos atrás. E quando eu entendi, quando eu tinha o clique na minha cabeça, quando eu trabalhava em outro lugar, quando eu trabalhava em outros lugares, falei, porra, cara... Não, como assim? Como é que eu vou esperar? Não vou esperar. Eu vou começar como eu estou. Eu tenho uma câmera aqui safada, um celular safado, eu vou começar como eu estou. Na época, eu acho que eu tinha um... Qual era o celular que eu tinha? Eu acho que era um Grandul. Grandul Prime, eu acho. Um Samsung Grandul Prime. Era esse. Foi o meu primeiro celular. Foi o meu primeiro Android que eu tive. Tenebroso, assim, comparado com qualquer tecnologia de hoje. Mas eu comecei como eu estava. Eu, antes de começar o canal aqui no YouTube e todas as outras redes sociais da qual eu tenho, eu já estudava muito antes de começar a produzir conteúdo. Já estudava filosofia, já estudava teologia. Estava ingressando, né? Começando a estudar ciência jurídica. É óbvio que eu tinha muita coisa pra falar. É óbvio que eu tinha muita coisa pra comunicar. Comecei da forma que eu estava. Com a capacidade que eu tinha. Coloquei o Grandul Prime aqui no meu cabeção gigante e comecei a falar para a internet. Me comunicar com os senhores e com as senhoritas. E hoje, isso aqui se tornou uma grande empresa. Tá? Não precisa de milhões de seguidores. Muito longe disso. Tem muita gente com um canal muito menor do que o meu, ganhando muito mais do que eu aqui. Muito mais do que eu, tá? Os murmurinhos que eu já ouvi por aí. E tá tudo bem. Eu sou feliz com o meu canal. Eu sou feliz com o trabalho, o serviço que eu produzo aqui. E sou remunerado muito bem por isso. E não é uma competição. Tem gente que com mil seguidores, ou menos, faz dinheiro. Vende, filiado, mentoria, grupos. Tá? Várias formas de se ganhar dinheiro com a internet. Era essa a mensagem que eu gostaria de comunicar a vocês, tá? Complicado. Estamos numa nova, quarta, se eu não me engano, quarta revolução industrial. Tá? O cerco vai se fechando para as pessoas que não pretendem evoluir. Para as pessoas que não pretendem transcender. Para as pessoas que não entenderem esse chamado. O chamado da tecnologia. O chamado do renovo. O chamado de uma nova economia. Que já surgiu há algum tempo. Mas está cada vez mais forte. E quem chega cedo. Bebe água limpa. Já não é tão cedo. É cedo ainda. Mas não é tão cedo. Vai chegar um ponto que vai ter tanta gente bebendo água. Que ela vai ficar suja. Não tem mais água limpa ali. Sempre que você chega cedo. Em alguma situação. Em alguma inovação. Em algum mercado. É aonde se ganha melhor. É aonde se faz a vida. É aonde se deslancha. Para não esquecer também de falar. Serviços digitais. Serviços digitais. Muito forte. Tráfego. Copywriting. É. Você cuidar da rede social das pessoas. É. Vários serviços que você pode fazer. Freelance. Não precisa ser contratado de ninguém não. Muito forte. Aqui na internet. Entre várias outras coisas. Tá. Mas. O mais importante. É você. Como eu falei. O que eu quero deixar claro aqui. Dessa mensagem. High skills. Uma coisa ou outra. Saiba alguma coisa manual. Igual eu. Não sou. A melhor pessoa. Tenho uma bela noção. Nas questões de. Elétricas. E mecânica automativa. Carro e moto. Tá. Se eu pegar aqui. Poucos meses. Estou. Mano. Pica. Pica. Se for o caso. De precisar trabalhar. Mexer com isso. Estou. Semi pronto. Vamos assim dizer. Tá. Só não dou mais atenção. Porque eu tenho outros afazeres. E outras coisas que me interessam mais. Mas. Estou longe de ser um leigo. Em questões. De. Vamos assim. Elétricas né. Eletricista. E. Manutenção. Mecânica e manutenção. De alto. Vamos colocar dessa forma. Como eu disse. Um pouquinho de dedicação ali. Posso trabalhar. E. Prosperar. Com esse trabalho. Mas o meu foco. São soft skills. Por quê? As soft skills. Elas. Me diferenciam. De qualquer outro ser humano. Me tornam. Uma criatura individual. Eu ser. A minha própria empresa. O meu próprio business. A empresa. De um homem só. Na questão financeira. Na questão. De. Grana. É muito mais interessante. As soft skills. Do que. Até mesmo. A high skill. Que estou aqui dizendo. E aí. Qual que é. O teu caminho. Qual que será. A tua jornada. O que você irá fazer. Tendo em vista. Essas informações. Aqui. Trabalhadas. É exatamente isso. Que eu quero. Conversar. Com vocês. Aqui. No comentário. Desta postagem. Desse vídeo. E entender. Como vocês estão pensando. Em relação a todas essas informações. Que eu trago. Aqui. Nesse vídeo. Beleza rapaziada. Está com algum problema. Tem alguma dúvida. Quer se aprofundar mais. Nesse tema. Que eu aqui trouxe. Conversar. Uma mentoria. De alto nível. Aqui no comentário fixado. Na descrição. Está o link. Para o meu WhatsApp. Me chame lá. Digite mentoria. Caso. Você queira. Marcar dia. Horário. Falarmos do tema. E do valor da mentoria. Que você. Vai fazer comigo. Essa conversa de alto nível. Do contrário. Eu não irei responder. Pois é um WhatsApp. De trabalho. Ok. E lembrando. Que o novo FEP September. Você que está viciado. Em masturbação. E pornografia. Não aguenta mais. A sua vida está em frangalhos. Destruída. Por causa dessa praga. Desse vício. O desafio novo FEP September. O mais importante do ano. Está aberto. Lá. No WhatsApp. E para participar. É só assistir. Esse vídeo aqui. E já. Está acabando. A possibilidade. De entrar. Para o melhor. E maior. Desafio. No vício. Na luta. Contra a masturbação. E a pornografia. Quer saber como entrar. Assista esse vídeo aqui. Fiquem firmes. Rapaziada. Até a próxima.